O Rios, ele faz ali a função, camisa 6 da Colômbia, muito bem. Mas não só um jogador que teria, digamos, a função de fazer essa ligação da defesa para o ataque. Ele é mais do que isso, ele é muito ofensivo. Ele é um cara que driblou, que foi para cima. Ele é o jogador que mais driblou e que tem mais dribles certos em toda a Copa América. E foi muito importante, um dos jogadores mais importantes para a Colômbia fazer essa excelente campanha e chegar à final. Eu acho que os dois jogadores que atuam no Brasil são os principais responsáveis pela Colômbia. Não sei se você concorda comigo, Zé. Eu não acompanhei todos os jogos da Colômbia. Eu acho que eu vi três jogos inteiros e vi, obviamente, os melhores momentos de todos os jogos. Mas eu acho que os dois foram essenciais. O Rios chegou a fazer gol, que nem é tanto a função dele. Mas quando a fase é boa, ele está com aquela inspiração, aquela magia do futebol dentro dele, que é uma coisa que o Estevam tem, que é o cara... Tudo ele acerta. Ele consegue acertar o drible, ele acerta um chute de longe, ele acerta um passe, um cruzamento. O cara, ele está na pegada, né? E então o Rios, ele deve ganhar a vaga no Palmeiras como titular e vai ser muito difícil o Zé Rafael tirar dele. Agora, o que a gente vai ver nos próximos dias, ele volta, segundo o nosso amigo Soler, né? Ele volta no sábado, só que sábado o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, então não teria tempo para ele jogar, até porque como ele está de folga, ele não vai estar treinando no ritmo do elenco. E depois ele deve voltar, então, na outra partida contra o Fluminense, na quarta que vem. Aí sim, o Rios deve ganhar já a titularidade. Agora, de hoje até quarta que vem, eu acredito que virão propostas. Já existe ali algumas matérias, inclusive no GE, dizendo que o Palmeiras só aceitaria... A multa dele é de 100 milhões de euros. É uma multa, sim, astronômica. Nem o Hendrik, nem o Estevam foram vendidos por esse valor. Mas o Palmeiras aceita conversar a partir de 20 milhões de euros, que é uma grana, se eu não me engano, maior do que foi vendido o Danilo, né? Que é uma joia do Palmeiras, da base. Então, um valor muito alto. E aí vão vir, acredito eu, clubes da Europa interessados no Rios, né, Zé? Exatamente. A galera que quer que o Rios permaneça no Palmeiras, deixe o like. Se você quer que o Richard Rios permaneça no Verdão, deixe o seu like. Se você quiser que ele saia, você não deixe o like, tá? Você está autorizado a não deixar o like, tá certo? Acredito que virão propostas. A multa dele é de 100 milhões de euros. Hoje o euro está 5,95, então 595 milhões de reais. Eu acho que isso é impossível alguém pagar, por enquanto. Impossível. Impossível. Mas tudo é conversado. Eu acho que o Palmeiras, neste momento, pela ausência do Zé Rafael, a não regularidade do Gabriel Menino, não é que é forçar, mas possa ser que chegue no jogador e fale, ó, dá uma segurada, tem Copa do Mundo, você tem 21 anos, depois da Copa tu vai, daqui dois aninhos tu tem 23, tem mercado lá fora, né? Mas a gente sabe, né, o Ilustre? O Abel deixa bem claro, a Libra, o Euro, não tem como competir com o Real. Não. Então, chega a 120 pau, 120 milhões de reais, consta que chega a 150 milhões de reais, ou até 200, o Palmeiras vai balançar para vender. E o jogador também, ele tem perfil de jogador europeu. Ele mostrou agora na Copa América que ele jogou contra jogadores europeus. Ele jogou contra uma seleção da Argentina que a maior parte, se não 90%, joga na Europa. Ele jogou do lado de jogadores na Colômbia que tiveram uma carreira na Europa. E tem informação também que John Arias pode estar indo embora do Fluminense, né? Para o mercado europeu também, chamou atenção o atacante. Então, você que quer que Richard Rios permaneça no Palmeiras, deixe o seu like. O Rios virou craque? Não. Ainda não. Pode virar? Pode. O craque da posição. O Pogba era um craque da posição. Da posição. O Casemiro, né, Ilustra? Foi craque na posição dele. Com certeza. O craque não é aquele cara que vai pegar, vai fazer quatro, cinco gols em todo jogo, não. O craque é aquele cara que se destaca dentre os demais em sua posição. É. Por isso que a gente fala. O Daniel Alves, né? O Daniel Alves foi craque, exato. Putz, belo exemplo, né? Só não foi craque fora de campo. Aí foi burro. Exatamente. Você pega o Estevam. É craque na posição? É. Ah, mas começam a comparar Estevam com o Hendrik. Cada um no seu quadrado. Foi que nem a explicação que você deu. Que, na minha opinião, não é porque eu sou teu amigo. Mas foi a melhor explicação que eu ouvi até... É verdade. Foi a melhor explicação que eu ouvi até agora. Então, o Ronaldinho Fenômeno, o Romário foi craque na posição dele. E o Richards tem tudo pra ser o craque. Olha. Dor Van.